AHA! EU ENCONTREI! Bom gente, olha só! Eu pesquisei todos os pontos, tá bom? Todos os pontos das localizações do precursor, tá bom? Os artefatos dele. E eu tava na esperança de que ao pesquisar todos os artefatos ele acabasse liberando pra nós coordenadas pra gente poder ir, né? Acabar revelando logo a localização do resto dos componentes do corpo do precursor. Mas, na real, os artefatos são feitos para liberar a tecnologia. Só feitos pra isso mesmo, tá bom pessoal? O resto você tem que buscar pelo mapa, tá bom pessoal? Então é bem complicado mesmo pra galera que é iniciante, galera que não conhece, tá bom? O Subnautica vai ser difícil assim, muito difícil, tá bom? Por isso que tem os tutoriais na internet pra ajudar uma força, tá bom pessoal? Mas, é complicado sim, mano. Pra galera que não conhece, não tem dica nenhuma. Eu recomendo você investir muito tempo, tá bom? Vou organizar melhor a sua agenda porque esse jogo vai demorar. Pra galera que não conhece ele vai demorar sim, tá bom gente? Mas, enfim pessoal. Já descobri todos os pontos, tá bom? E também é um módulo do Seat Truck que eu consegui encontrar, tá bom? E também liberei uma ferramenta de teletransporte. E agora sim pessoal, vamos lá para a última parte do corpo do precursor, tá bom? Vamos direto pra lá, tá bom gente? Eu já equipei tudo, tá tudo certinho, tá bom pessoal? Vocês podem ver aí, né? Coloquei esse aqui pra dar uma dificuldade maior, visto que o oxigênio é limitado, tipo assim... Ele reduz o oxigênio, então esse aqui dá uma dificuldade maior. Aprimora uma cor, aprimora em um lado e dificulta do outro, tá bom pessoal? Também tirei o mod da Snowfox, tá pessoal? Ela tava dando alguns problemas àquele mod lá, tá? Então eu fui lá e removi ele, beleza? Agora a gente vamos lá. Bom, vou deixar isso aqui. Pera aí. Vou deixar isso aqui e eu vou assim mesmo, sem isso aqui mesmo. Pra gente poder passar rápido. Porque a gente vai ter que passar de novo pelo... Acho que é pelo Kelysera. Kelysera mesmo assim. Eu escanei ele aqui. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é Kelysera. Se eu não me engano é isso, Kelysera. Eu dei uma escaneada nele. Foi difícil, mas consegui dar uma escaneada. Eu estou usando a reshade. Pra deixar mais tenebroso do que já tá. Tá bom pessoal? Pra dar medo mesmo. Se não me engano. Sinistro mano. Sinistro mano. Sinistro mano. Escutem pessoal. Só escutem. Meu Deus do céu. Entrando nesse local aqui mano.. Cuidado. Cuidado. Caramba, pensei que tava no mar aberto aqui, mano Tem que ficar perto das rochas pra tentar se desviar dele, mano Ele é chato, mano, ele é muito chato Ô, bicho chato Não deixa a gente em paz Ó a música, já mudou, mano Caramba, dá um medo, galera, dá um medo, mano Dá um calafrio sinistro, mano Pensa que, tipo assim, a gente imagina que vai vir de repente por trás assim E do nada mostrar ele, entendeu Pessoal, olha só Eu construí aqui o posto de pesquisa P3, mas indo um pouquinho pra lá, mano Acho que a gente já entra na zona morta, tá bom, pessoal Eu não vou fazer esse teste com vocês, tá? Não tô nem aí, vocês podem insistir Eu não vou fazer esse teste, eu não vou entrar na zona morta nem a pau, mano Acho que ali, dali pra lá deve ser a zona morta, mano Eu não vou entrar na zona morta nem a pau, mano, tá doido E aqui, pessoal, é quase a mesma coisa das outras Não tem arquitetura é diferente, não Tá aqui o scanner, olha só, mano Aqui tem o silo ali radioativo, tá bom? O horário aqui Não tem como mostrar o horário, né, pessoal? Botar uma telinha aqui no cantinho mostrando o horário, né? Infelizmente só dá pra ver aqui na base mesmo Já tá amanhecendo, né, pessoal? Daqui a pouco dá 11 horas, é As horas, os minutos são segundos E as horas são os minutos Vamos lá Deixa eu sair daqui, peraí O que é o porpoio deste dispositivo? O que é a música? O que é a música? Eu posso detectar certos padrões dentro dele É isso matemática? É um instrumento de ciência? Isso ajuda com a sua pesquisa? Isso, só não na forma que você provavelmente está pensando Música e matemática são muito relacionadas Rhythm é matemática Harmonia pode ser matemática Mas a música como um todo é mais do que isso Nós a experimentamos em uma forma emocional O nosso sentimento tem um impacto no seu pulso e respirar Isso te faz mover de forma diferente Os humanos são controlados pela música Nós fazemos música e estamos movidos por ela Não tudo é sobre controle, Alan É o nosso Nosso modo aqui, pessoal, de viver A anatomia dos humanos Vamos dizer assim, pessoal Está quebrando a cabeça de novo para tentar entender Tá bom, pessoal? E também, pessoal O que eu gostaria de falar com vocês Pelo do Eurotruck Eu consegui recuperar o perfil, pessoal Foi difícil, mas eu consegui recuperar o perfil do Eurotruck Que estava danificado, tá bom? Graças ao mod Tá bom? Consegui recuperar Graças ao mod que ele danificou, entendeu? Ele danificou Ficou danificado por causa de um mod Entendeu, pessoal? Aí eu consegui recuperar ele Foi trabalhoso, mas eu consegui Tá bom, gente? Agora sim, está normal Do jeito que estava antigamente Está agora, tá bom? Seguindo ainda com a nossa vida de caminhoneiro O que me ajudou muito A progredir, tá bom? Para a gente ficar bem perto A gente poder construir Na verdade, ter nossa própria pintura E nosso próprio reboque, tá bom? Foi a viagem rápida A viagem rápida, para mim Foi uma das melhores coisas Que adicionaram no Eurotruck E também no American Truck Foi a viagem rápida E isso aí, para mim, foi indispensável Então, pessoal Isso ajuda muito Tem vezes que as cargas estão lá na casa do caramba As cargas boas Que te dão um XP da hora Te dão um Um level legal E você Não pode chegar até lá Por causa que Poxa, como é que vai fazer para chegar até lá? Quando chegar lá, a carga Nem chegar na metade do caminho A carga já era Já foi embora E também, para correr até lá Longe pra caramba, né? Então, a viagem rápida Foi bem útil mesmo Ainda bem que eles trouxeram a viagem rápida Eu estou perfurando aqui, meu Meu Seatruck Nas pedrinhas aí, né, pessoal? Bom, gente Enfim Chegou a hora Vamos para A última parte Do corpo do Precursor Tá bom, pessoal? Vamos entrar diretamente Pela base da Maida Tá bom, pessoal? Vamos pela base da Maglite Maida E também, pessoal? Lá eu vou construir Posto de pesquisa P4 Lá embaixo Tá bom, pessoal? Bem lá embaixo Também longe daquele Leviatã sinistro, né, pessoal? Aquele bicho da um medo desgraçado Bom, estamos aqui na base da Maglite Maida Chegamos Tá bom, pessoal? E uma coisa que eu não falei para vocês Que eu vou falar agora Pessoal, pera um pouquinho Pessoal, trocamos Todas as baterias, pessoal Por baterias de íon Tá bom, pessoal? É, células de energia de íon E baterias de íon Vocês já devem ter notado aqui Mas tudo isso aqui, tá bom, pessoal? Estão com baterias de íon, tá? E células de energia de íon Tá bom, pessoal? Oito células de energia de íon É, quatro lá para o Nosso traje aqui Traje Pro Pro ProSuit ProSuit E também Para o Seatruck Tá bom, gente? Dá uma carga extra aí, tá bom? Fui lá Na Crassbase lá Eu já passei com vocês, tá bom? Minerei, tá bom? É, cubos de íon Tá bom? Com o traje Pro Foi difícil passar Para aquele Leviatã Rapaz O bicho é bravo Foi difícil mesmo Tá bom, pessoal? Com o traje Claro, o traje Pesado pra caramba Ele sente a vibração no solo Eu queria que acontecesse o quê? Né? Mas foi difícil mesmo Mas Consegui Passei por ele, tá bom, pessoal? Minerei todos os Cubos de íon Que tinha para minerar lá Achamos Lá Vamos nós Sente só o medo Cê é louco, mano Passei por ele, tá bom? Opa, olha O que vai sair agora? Eu vou sair Vou ter que sair Caramba Que droga Caramba, gente Tô cargando as calças, mano Meu Deus do céu Ainda bem Que só precisa de dois Opa Temo ali em cima Legal Pegamos quatro aqui, pessoal Os quatro, olha Olha Braço torpedo E tem outro ali embaixo Eu vi ali, pessoal Acho que vocês também viram Olha lá Olha lá Essa praga Parece do nada aí Pessoal Ela se esconde Dentro do mapa, tá, gente? Ela se esconde Dentro do mapa Ela ou não? Ele se levar até aí? Ela ou ele? Não, tanto faz, mano Se esconde Dentro do mapa Já Já comprovei isso já, mano Se esconde Dentro do mapa Assim, tá, pessoal? Eu não comprovei Eu não vim aqui embaixo Tá bom, pessoal? Tá Não vim aqui embaixo, não Tá Proceda com cautela Um criatura de Leviathan está perto Eu queria poder sair Ah, tem como sair Pegar o traje pro ali Mas primeiro A gente tem que encontrar O corpo A segunda parte Do corpo Do Terceira A última parte Do corpo Do precursor Vamos lá Você não vê O que tem pra você, tá? Não vem não, hein? Olha o somzinho Olha o somzinho Tem vezes que ele fala, né, pessoal? Como tá perto, né? Ele já tá aqui, mano Já tá aqui O Leviathan Lá vem Ah, caramba É uma distância segura Tem quantos aqui embaixo? Bom, acho que eu tô indo Pro lugar certo Nem sei pra onde eu tô indo Acho que é pra ali Acho que é pra ali Porque tem lugar Que confunde, mano Homem Não, é pra cá Tem, tem, pessoal É, é semelhante, pessoal Tem locais aqui, mano Que tá confundindo a gente, pessoal Pera aí, amiguinho Que eu tô com um problema Pera aí Bom Da última vez que eu me Pelo que eu me lembro Eu vim por aqui, mano Ali, sai É, é por aqui mesmo Pode descer aqui Que é por aqui mesmo Uma eternidade depois Os cristais nesse ambiente Estão confundindo meus sensores E ainda Eu sinto certeza Que há algo importante Alguém Uma facilidade Ou um componente de corpo Talvez ambos Eu não posso dizer Isso Achamos É ali, mano É ali, ó Aí, ó Achei você Perdeu as esperanças Achei você Agora vai ser nadando mesmo Pelo menos aqui A gente tá um pouco mais seguro Que aqui Não tem como entrar não, pessoal Vamos lá Aqui ele não entra não Mesmo entrando no mapa Ele não consegue entrar aqui não Aqui tá protegido já Há definitivamente Alguém de valor Nearby Isso pode ajudar Você a construir Meu corpo Ih, pode deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Infelizmente, né, pessoal Não tem um sistema De esmagamento, né Mas pelo 800 de maior profundidade Como é que ele vai Esmagar o cara, mano Vai esmagar qualquer um Que pessoa é essa, mano Que ser humano é esse Opa, não fica nem esse Troço aqui, não Ah, formação Cristal gigante Opa, tem um Robozinho ali No primeiro subnótico Ele ataca a nós Esses robôzinhos São chatos demais Vamos lá Você poderá construir bionic organs Com a scanned material Both primary And secondary Our designs provide For redundancies And your current location I think they could Still be improved Your feedback Has been noted You have scanned All the components We need to make A storage Uh Body Are you excited? Using the chemical Compounds A very many I am able to Approximate What you might call Cautious optimism Isso aí, precursor Você vai sair da nossa cabeça Finalmente Você é louco, mano Tá na nossa cabeça Há muito tempo Temos que pegar aqui Os que estão de cianita Tá bom, pessoal? Pra construir o próximo módulo Cadê? Deixa eu ver aqui É Aqui, ó Beleza Mas cadê? Onde é que tá? Onde é que tá aqui? A gente aprimorar Nossa Nossa capacidade Céatruc E do traje de camarão Vamos lá We have gathered The necessary components To begin Constructing my body Great What's next? Let's get you Out of my head First you must find The fabrication facility It is concealed At some depths Fabrication facility So you planned On needing To make new bodies? It is a standard Medical facility A medical facility Where you just Replace your whole body When it wears out? Sounds a little It will be on standard To me Ours was a research Nation of the highest Admin So What were you? A scientist Like me? I am a scientist Now So what happened? Your team found the vaccine And then Please, Robin You have the components Find the facility And construct the body Okay But Don't think I don't notice You changing the topic I don't know He's hiding it I don't know He's hiding it He's hiding it Okay? He's hiding it We'll discover what is Okay? 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 Certo pessoal, voltamos aqui, tá bom? Vocês podem ver que eu aumentei ali, tá bom pessoal? A capacidade ali do nosso Seatruck de ir mais fundo, tá bom? E também do traje, traje pro, beleza? E vocês podem ver ali que também tá faltando um pouco pra gente conseguir o resto dos componentes do corpo do precursor, tá bom? Só falta cianita, tá? Então vamos lá buscar essas três cianitas aí e finalizar o corpo do precursor, tá bom pessoal? Vamos que vamos! Ahá, eu encontrei! É pessoal, temos aqui rifles de êxtase, né? Eles adicionaram no game pessoal, por causa é... Acho que foi nessa última atualização que eles adicionaram. Porque eu não sabia, mano, que tinha como você colocar o código dele e pegar o rifles de êxtase, eu não sabia não. Infelizmente não tem como você encontrar as peças dele no mapa. Só tem como você fabricar ele pelo cheat. Um código, tá bom pessoal? Aí você consegue fabricar o rifles de êxtase, tá bom gente? Como ele é um item excluído pessoal, do mapa, então realmente eu não posso ficar com ele pessoal. Infelizmente não dá pra ficar com ele, tá bom? Um item excluído do mapa, beleza gente? Eu vou descartar ele, beleza? Eu vou deixar ele guardado aqui, tá? Por causa que eu quero que seja real. Tipo assim, o que os desenvolvedores deixaram no jogo é o que tem que ser. Tá bom pessoal? Não vou botar nada de fora, nada de fora não. O que eles deixaram no jogo é o que tem que ser, tá bom pessoal? Então é assim que eu vou continuar a história, tá? Com o que eles deixaram no jogo. Então eu vou utilizar como proteção os mísseis, tá bom? Os cílios de mísseis, tá bom? Lá do traje de prão, beleza? Vamos lá. Pessoal, agora a gente tem que ir pro lugar mais fundo. São cristais laranjas. Cristais de cor laranja. É pra lá que a gente tem que ir, tá bom pessoal? Três cianitas, pronto. Vamos lá. Agora só falta a gente conseguir encontrar a base. Tá bom pessoal? A gente tem que ir... É tipo uma roda pessoal. Olha só, aqui é tipo uma roda. Você vai arrodeando o local, tá bom gente? Vai arrodeando o local. Indo pra mais fundo. Vai fundo mesmo. É aqui mesmo que você vai encontrar o lugar de fabricar, tá bom? É aqui mesmo. Isso aqui é bem fundo mesmo. Só vai descendo. Eu acho que se não me engano é indo pra cá. Ali era a base do que a gente encontrou, a última parte do corpo do precursor. Aqui a gente tem o desfiladeiro aí. Desce o desfiladeiro. É pra ir descendo mesmo. Olha lá, chegamos aqui. Chegamos lá. Os cristais, olha lá pessoal. Os cristais avermelhados. Chegamos. É aqui, mano. É aqui. Por isso que a gente precisar, pessoal. Do... É... É... Aumentar a profundidade do nosso traje aqui. Aumentar a profundidade do nosso traje aqui. Queria que ele fosse de uma outra cor, né, pessoal. Aqui fosse diferente, uma cor diferente aqui, né. Mas não é não, mano. Eu senti a presença de uma substância substancial aqui. Não consigo identificar. Imagina se isso aqui não afastasse ele. Aqui, nessa parte aqui, isso aqui não foi suficiente pra afastar ele. Ele resistisse ao choque. Isso é louco, mano. Aí, tarefa difícil demais. Tá por aqui, pessoal. Por aqui, hein. Seis horas depois... Aqui, ó. Achamos. Tava bem atrás da gente aqui, ó. Bom, beleza. Achamos. Deixa eu conectar ali pra trazer ele pra cá. Tava bem atrás da gente ali. A gente não viu, não. A porta é bem pequenininha, pessoal. Tem que prestar muita atenção. Eu também tô muito ansioso pra que isso aconteça, mano. Pelo amor de Deus, sai da nossa cabeça. Ficou um pouquinho escuro, tá bom, pessoal? Por causa do Richard, tá bom? Ficou um pouquinho escuro, mas tá de boa. Dá pra ir. Vamos lá. Então, Alan, você disse que as pessoas vêm aqui em busca de uma cura? Eu era um pesquisador. Você era um cientista? Como eu? As pessoas regardavam meus contribuições com particular interesses. As eu disse, como eu. Se isso é sua interpretação. Então, como foi seu valorado, cientista, infelizmente infectado? Não minha mente, mas meu corpo. Talvez você possa construir o próximo componente. É, tá tentando amaciar, pra ver se ele consegue soltar, mano, que ele tá escondendo alguma coisa. Essa é a última peça. Soon eu vou ser autônomo novamente. O que você fará com sua nova liberdade? Eu devo voltar à casa, para fazer amends. Amends? Para a bacteriana? Parece que há muito que você não me diz. Ele... É difícil para mim encontrar os palavras. Eu devo corrigir meus pensamentos. Eu vou ter tudo o que é necessário. Eu vou ter tudo o que é necessário. A sequência da terminal. Você ainda tem uma explicação. Eu entendo. A explicação da explicação é a fabricação. A explicação da bacteria foi um acidente. Eu pensava que minha solução era fulcro. Eu estava um. Você causou o acidente? Sim. Oh. Eu não desejo falar sobre isso. Nós podemos voltar para isso. O que você está fazendo? Arquiteto. Tid por tad. Você descobriu minha mente. Eu escalo seu corpo. Começando para o Chastro. O que você está fazendo? Estamos... Há alguns tempos desde que eu saí em tantas dimensões, como o que vem de um sonho. Ei! Eles estão realmente não em minha cabeça mais? Há alguns remédios. Você gostaria de me lembrar também? Tch... 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 Oh, não. Nós vimos que uma espécieis do Leviathan Young produz um enzime que é eficaz contra a bacteria. Eu pensava que se nós incubassem os cedros de Seadragon, nós poderíamos expediá-los. Eu não estava errada. Mas... É parece que seadragon parents são mais forte e mais motivados do que a facility era para o handle. E a bacteria se deram, infectando tudo. Quantos sobreviveram a outbreak back then? Estão ainda esperando alguém para trazer a cura? Eu não sei. Can eu help? O fato de eu comendo essa informação não preocupa você. Você certamente manipula-lo. Mas eu também fiz meu próprio errores. Eu ainda estou convidindo para ajudar. Eu aceito você, Hel. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Então a gente vai se encontrar com ele lá. Beleza? Assim que a gente conseguir a cura da bactéria naquele Leviathan congelado. Beleza, pessoal? Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que o Rechad deu uma cor legal, né, pessoal? No jogo, né? Deu uma vida a ele. Uma vida diferente a ele. Tá bom, pessoal? Tem muita coisa para fazer. Tem um posto P4 para construir. Tá bom, pessoal? Para a gente poder escanear mais objetos aqui embaixo. Tá bom? Cianita, minério de níquel. Vários objetos. Tá bom, pessoal? Para a gente não ficar em falta. Se ficar em falta, a gente tem que pesquisar durante o vídeo. Entendeu? Isso demora. Tá bom, pessoal? Então, gente. Ainda tem muita coisa para fazer. Beleza? Mas já estamos bem perto do fim. Beleza, pessoal? Então, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre. Deixe seu like. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal. Se vocês gostam do tipo de conteúdo que nós fazemos e querem apoiar, se inscrevam. Beleza, gente? Também deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. Beleza? Então, gente. Isso é tudo. Eu vou ficando por aqui. E até os próximos vídeos. Até mais, pessoal. Vamos nessa.